W.A. Play Produções Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que vinda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que vinda Ao nos despedir com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos Olhando os meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Vitando os meus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Vem e vai pensando Gotinhas molhando Hoje no céu Quando o ônibus Sumir na estrada Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Os olhos meus Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Gotinhas molhando Hoje no céu 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 Hoje no céu